Então, o meu canto ficou três pontos altos, um picô e mais três pontos altos. Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Vem Crochetar. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa passadeira. É uma passadeira fácil de fazer, bem simples, né? E vocês podem estar fazendo ela em vários tamanhos. A minha aqui eu fiz com seis coraçõezinhos, mas vocês podem fazer com três, com quatro, para fazer um tapetinho menor, com oito, dez, né? A quantidade de coração que vocês quiserem. E esse biquinho aqui, ó, vai servir para qualquer tamanho que vocês fizerem, tá bom? Não importa a quantidade de coração que vocês quiserem fazer na de vocês, o biquinho vai dar certo. E eu usei aqui, ó, para fazer o nosso tapete, a nossa passadeira, eu usei o barbante persa premium da Teixe Piratininga na cor cinza, que é esse que tá aqui, ó. A cor cinza. E eu usei o barbante olinda também da Teixe Piratininga na cor cinza, nessa parte aqui, ó. Então, os dois são cinza, esse do persa premium e esse do barbante olinda. Aí, dá essa diferença aqui na cor, ó, e eu usei os dois. Para fazer o biquinho e também aqui na parte do meio, né? Os dois são fio 6 e a agulha que a gente usou, agulha 3,5. E a quantidade de material que eu usei para fazer essa peça, pessoal, foi 630 gramas. 630 gramas e ficou assim a nossa peça finalizada. E a medida, pessoal, ficou, ó, de comprimento ela ficou com 1,16m, com 6 corações, né? 1,16m por 46cm de largura. Como eu falei no início, dá para vocês acrescentar, fazendo mais coraçõezinhos ou menos coração. E na largura, dá também para aumentar, fazendo mais carreirinhas ou menos carreiras, se quiser ir mais estreitinho. Certo? Então, é isso. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui no YouTube. Voltando aqui, pessoal, com aquela base, né? Que eu postei o passo a passo para vocês. E agora, nós vamos trabalhar um biquinho ao redor dela. É um biquinho bem facinho. Eu escolhi aqui a cor cinza também. Nós trabalhamos com o cinza persa, né? Do barbante persa, prêmio da Teixe Piratininga. 100% algodão. E agora, vamos trabalhar aqui com a cor cinza do barbante olinda também, né? Teixe Piratininga. Tá indo em cinza bem clarinho, ó. Então, vamos usar ele, dois tons de cinza aqui. Eu vou começar, ó, nesse cantinho e no quipa lateral menor. Então, vamos lá. É um biquinho bem simples, ó. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Eu gosto de fazer a laçadinha inicial. Se você tem o costume de amarrar o fio, né, ou fazer diferente, pode fazer aí do jeito que vocês quiserem. Ó, aqui dentro desse espaço, eu já puxo aqui o fio e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Ficando assim. E aqui dentro ainda eu faço mais dois pontos altos. Ficando com um total de três pontos altos aqui. Faço três correntes e mais três pontos altos. Então, aqui nós estamos trabalhando um canto. Ficando dessa forma. Vou fazer uma, duas correntes e no próximo espaço vou fazer aqui três pontos altos. Faço uma, duas correntes e no próximo espaço três pontos altos. Vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez, né, bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntes. E assim eu vou indo, em cada espacinho eu vou fazendo três pontos altos separando por duas correntes. Já fiz aqui os bloquinhos, ó. E cheguei onde eu tenho esses pontos altos aqui. Eu vou fazer duas correntes e vou pular dois pontos de base. E vou fazer três pontos altos seguidos. Então, pulo dois e faço três pontos. Faço duas correntes de novo, pulo dois e faço três pontos. Faço duas correntes e no próximo espaço três pontos altos. E agora, só seguir fazendo os bloquinhos até chegar no canto. Vai ficando assim, ó. Vou seguir até chegar aqui no cantinho e já retorno com vocês. Cheguei no canto, pessoal. Toda vez que vocês chegarem no canto, vocês vão fazer igual. Eu vou fazer esse canto aqui, tá? Aí, todos os outros vocês vão fazer igual. Que é o nosso trabalho é só de carreirinhas assim, ó. De bloquinhos. Então, chegou no canto, nós vamos fazer três pontos altos dentro do canto. Igual a gente vem fazendo. Vamos fazer três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Porque assim a gente faz a curva pra poder virar, ó. Então, três pontos altos, três correntes e mais três pontos altos no mesmo lugar. E já caminhamos pra cá, pra esse lado. Né? Vou seguir agora trabalhando a mesma coisa. Vou fazer as duas correntes. Para o meu, o pessoal precisa de duas correntes. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Mas, quem tem um ponto grande, pode estar fazendo com uma corrente, tá? Coloca uma corrente. Ó, dessa forma aqui, ó. E já vem e faz os três pontos assim, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Pode fazer assim, ó. Pra não ficar embabadado. Com uma correntinha. Que aí, os bloquinhos ficam mais próximos. O meu, se eu fizer assim no final, ele começa a encolher, tá? Então, eu vou fazer com duas correntinhas, como eu já tenho o costume de fazer. Aí, vocês podem estar fazendo essa lateral aqui com uma corrente. E essa lateral aqui da frente, ó, com duas. Caso o de vocês der certo aqui com duas. E aqui der certo com uma. Tá? Não tem problema, que a gente só vai fazer carreirinhas de bloquinhos. É bem facinho o bico. Então, eu vou seguir aqui trabalhando do mesmo jeito que eu vinha fazendo nessa lateral. Três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. E assim, eu vou fazer até chegar lá no canto. Quando eu chegar no canto, no final, né? Aí, eu vou fazer o canto desse jeito. Que é essa lateral aqui, ó. Quando eu chegar aqui, aí eu faço o cantinho daquela forma que eu ensinei. E caminho pra cá. Do mesmo jeito que a gente fez na lateral lá de cima. A gente vai fazer nessa também, ó. Aqui, eu pulo dois, faço três. Pulo dois, faço três. Pulo os dois e volto de novo fazendo os bloquinhos. Chego no canto, faço o canto. E subo aqui também a mesma coisa. Então, não tem nenhuma dificuldade. Vocês façam de vocês aí. Eu vou fazer o meu. E quando vocês chegarem aqui, eu retorno junto, tá? Na mesma lateral que a gente fez aqui. Faz lá do outro lado também. A mesma coisa. Segui aqui, meus amores, ó. Fazendo toda a minha carreira, né? A gente fez esse canto junto. Aí, eu segui. Fiz todo, ó. Os bloquinhos por toda a carreira. Chegando aqui no canto. Fiz o cantinho do mesmo jeito, ó. Três pontos. Três correntes. Três pontos. Segui trabalhando aqui, ó. Os bloquinhos. Nessa parte, ó. Pulei dois, fiz três. Pulei dois, fiz três. Pulei dois. E segui de novo os bloquinhos. No canto, três pontos. Três correntes. Três pontos. E segui de novo. Toda a lateral. Até chegar aqui. Aonde a gente vai encerrar essa carreira. E já começar a próxima. Deixa eu arrumar aqui a minha peça, né? Pra gente já começar a próxima carreira. Aqui, ó. Então, aqui eu já fiz duas correntinhas. Se você estiver trabalhando só com uma, pode ser apenas uma também, né? Então, pule esse ponto baixo na correntinha em cima dele. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E pra começar a próxima carreira, eu já vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo aqui. Até chegar dentro desse espaço. Então, vem um ponto baixíssimo no próximo ponto. Um ponto baixíssimo no próximo. E um ponto baixíssimo dentro do espaço do canto. E aqui, agora a gente já pode começar a próxima carreira. Certo? Então, toda vez vamos encerrar assim e começar a próxima carreira aqui dentro. Vou fazer duas correntinhas pra começar, pra ser a altura de um ponto alto. E mais dois pontos altos. Dessa forma, eu fico com três pontos. Faço três correntes. E mais três pontos altos dentro do canto. Ficando assim, ó. Três pontos, três correntes e três pontos. Feito isso, faço as duas correntes. E no próximo espaço, já um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando aqui. Bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Vai ficando dessa forma. Em cada espacinho aqui, vamos fazer um bloquinho. Chegando aqui no canto, nós vamos fazer o canto igual a gente fez na carreira anterior. Dentro do canto vai três pontos, três correntes e mais três pontos. E aí, vira a carreira e desce fazendo bloquinhos, tá? Do mesmo jeitinho. Eu vou chegar até nesse canto aqui e volto pra mostrar pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu cheguei no canto, pessoal. Segui fazendo bloquinhos. Três pontos altos separados por duas correntes em cada um dos espaços, ó. Chegando aqui no canto, eu vou fazer duas correntes. E dentro aqui desse canto, vamos trabalhar. Três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Desse jeito. Faço as duas correntinhas ou uma correntinha, se você estiver trabalhando essa lateral aqui somente com uma, né? Pode fazer uma correntinha. Eu vou fazer duas, ó. E já sigo fazendo os bloquinhos. Desse jeito. Então, agora é só seguir fazer toda a carreira e quando chegar lá no finalzinho onde a gente vai encerrar, eu volto pra encerrar essa aqui e começar a próxima carreira. Vou seguir aqui, todos os cantos vai ficar assim e já retorno com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Deixa eu mostrar como é que ficou, ó, o cantinho, né, que a gente fez. E aí, segui, trabalhando toda a carreira, ó. Em cada espacinho, três pontos altos separados por duas correntes, ó. O cantinho de novo. Segui por toda a volta, ó. Desse jeito. E resolvi, né, foi subindo aqui até chegar aqui aonde a gente começou a carreira. Eu vou finalizar aqui essa carreira. Então, já fiz duas correntes, venho aqui, ó, pulo a primeira na segunda e finalizo com um ponto baixo. E assim, pessoal, está pronta a carreira. Agora, eu já vou fazer um biquinho no meu. Se vocês quiserem, pode fazer mais uma carreirinha ou duas carreirinhas, igual a gente fez essa. Está do mesmo jeito, ó. Caminha aqui pra frente, igual a gente começou essa. E aí, faz mais uma carreirinha ou duas, se vocês quiserem, tá? O meu, eu vou parar por aqui mesmo. Agora, eu vou voltar a trabalhar com a mesma cor que eu usei aqui no meio. Vou cortar aqui esse fio. Não vou mais fazer que o meu já está chegando a largura que eu quero. Que é 45 centímetros de largura, tá? Se vocês quiserem ele mais largo, tem que fazer mais carreirinhas. Aí, caminha aqui pra dentro do espaço e começa tudo de novo a trabalhar mais uma carreirinha ou duas carreiras pra ficar aí bem mais largo, né? Então, o meu, eu vou só até aqui mesmo. Eu já fiz aqui os nozinhos. Vou pegar a minha cor que eu usei aqui no meio. E vou fazer uma carreirinha aqui pra ser o nosso último biquinho. Já fiz a laçada inicial. Vou começar aqui no cantinho mesmo. Aqui, pessoal, vou fazer, ó, um ponto baixo. Mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Ó, ficando com três pontos. Fiz os três pontos, eu faço três correntes. Venho aqui e faço um picô, ó. Pegando essas duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. E assim, eu formo um picô. E faço mais três pontos altos aqui dentro. Então, o meu canto ficou três pontos altos, um picô e mais três pontos altos. Sem nenhuma correntinha, eu venho pra esse outro espaço aqui e vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, três correntes. Volto aqui na alcinha do ponto alto e faço um ponto baixo pra formar um picô. E dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois pontos altos. Ficando assim. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ajeitei aqui pra ficar melhor a visualização, então, vai ficando assim, ó. Venho pro próximo espaço sem corrente, pessoal. Venho pro próximo espaço e de novo. Dois pontos altos, três correntes. Volto aqui, ó, na alcinha do ponto alto e faço um ponto baixo. É só fazer um ponto baixo que eu já formo o picô. Aí, dentro do espaço, de novo, dois pontos altos. Ficando assim. Novamente, ó, mais uma vez, vou fazer aqui junto com vocês. Dois pontos altos, três correntes. Volto aqui e faço um ponto baixo, ó. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Novamente, dois pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui. Isso eu vou fazer por toda a carreira, pessoal. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou voltar pra gente fazer esse canto aqui. Caso ficar repuxando, eu vou ensinar como nós vamos fazer pra não repuxar. Segui, pessoal, trabalhando aqui, ó, o meu biquinho. E cheguei aqui no canto, ó. Chegando aqui no canto, vocês vão fazer três pontos altos no canto. Estamos trabalhando com dois na parte reta. Aqui no canto, vocês podem fazer três. Se mesmo assim ficar repuxado, pessoal, não dá, pode estar fazendo quatro. Ó, quatro pontos. Depois de fazer os quatro pontos, eu faço as três correntes, venho aqui e faço o picô. E novamente, quatro pontos altos. Isso se precisar. Eu vou fazer o meu com apenas três. Só estou mostrando aqui pra vocês verem caso precisa, tá? Se precisar, usa quatro pontos, um picô e quatro pontos aqui desse lado, certo? O meu, como eu falei, vou fazer apenas com três pontos. Três pontos altos, um picô, que é essas três correntes, volta aqui na alcinha, faz o ponto baixo, assim forma o picô. E mais três pontos altos desse lado. Então, o meu cantinho vai ficar assim, ó. Certo? Agora, vamos pra essa lateral aqui. Deixa eu ajeitar aqui minha peça. Tá bem grande. Pessoal, nessa lateral aqui, quem tiver usado uma correntinha que tem um ponto grande, vocês podem estar fazendo assim, ó. O meu, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz pra cá, tá? Olha, quatro pontos, dois pontos altos, três correntes, volta aqui na alcinha, faz o ponto baixo e novamente dois pontos altos. Então, a mesma coisa que eu já vinha trabalhando na outra lateral, vou continuar nessa aqui a mesma coisa. Vai ficar assim. Mas, pra quem, eu uso uma correntinha e precisa diminuir, vocês podem estar fazendo assim, ó. Um ponto alto, dois pontos altos. Agora, na hora de fazer o picô, eu vou fazer as três correntes. E ao invés de pegar aqui nessas duas correntes, vocês vão pegar assim, ó. No ponto alto, tá vendo? No ponto alto. Ao invés de pegar assim, vocês vão pegar assim, ó. No ponto alto. E vai fazer o ponto baixo aqui. Desse jeito, ó. Fez o ponto baixo, faz mais um ponto alto. Então, vai ser um piquinho com apenas três pontos. Vai ficar assim, ó. O picô vai ficar em cima do terceiro ponto, do ponto do meio, aliás. E vai ficar assim, tá? Então, o meu, eu vou continuar fazendo assim, porque fica melhor pro meu ponto. Se o de vocês precisar diminuir, façam dessa forma. Eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem como que é, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Certo? Agora, eu faço as três correntes e vai pegar assim, ó. No ponto alto. Enfiando aqui dentro do ponto alto. Puxo e faço um ponto baixo aqui. Ó, o meu não coloquei direito aqui no ponto alto. Puxo e faço o ponto baixo. O picô vai ficar em cima do ponto. E aí, eu faço mais um ponto aqui. Então, nós vamos trabalhar apenas três pontos, olha. Aí, faz essa diminuição. Certo? Então, se precisar, façam de vocês um biquinho assim. O meu, eu vou continuar trabalhando dessa forma. Vou fazer isso por toda a carreira. Vou desmanchar aqui, que... O meu, eu vou fazer assim, né? Com quatro pontos, ó. Dois pontos, um picô e dois pontos. E vou fazer isso por toda a volta da minha peça. Toda vez que chegar no canto, o meu canto vai ser assim. Ou daquela forma que vocês viram, com quatro pontos, um picô e quatro pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira e já retorno mostrando pra vocês. Meus amores, eu já fiz toda a minha peça. Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Eu finalizei com um ponto baixíssimo, ó. Vim trabalhando aqui, ó. Toda a carreira do mesmo jeito que eu ensinei, tá? Chegou aqui onde a gente começou. Nesse primeiro ponto, eu finalizei com um ponto baixíssimo. Já fiz os meus nozinhos aqui, ó. Passei o fio por baixo e cortei o restante, tá? Do mesmo jeito que eu ensinei quando a gente finalizou essa cor cinza aqui, ó. A mesma coisa, tá bom? Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui cortando o fio. Mas é isso, ó. Finaliza com um ponto baixíssimo, né? Corta o fio, faz os nozinhos, esconde o fio aqui debaixo dos outros. E fica pronta a nossa peça, gente, ó. Está finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, já deixa um joinha aqui pra mim. Se você acha que valeu a pena fazer esse tapetinho aqui junto comigo. Deixa um joinha no vídeo. Compartilha pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente tem sempre novidades aí pra vocês, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.